O que aconteceu foi aquela velha máxima que se utiliza muito, no pain, no gain. E eu à medida que vou dobrando, vou soltando aderências e ao soltar aderências estica este novo ligamento que eu tenho. Tudo é um caminho e faz parte de apanhar umas pedras. É importante que ele perceba que eu estou disponível para lhe tratar o joelho, mas se ele naquele dia está com uma queixa muscular noutra zona, decorrente do trabalho, que nós estamos verdadeiramente empenhados em colocar-o ao nível que ele tem que voltar a estar. Todos os dias é um dia diferente. A passagem para acelerar. É, a perna para baixo e outra para cima, rápido. Nota-se. Na direita não rola, faz aqui e faz assim. Enquanto a esquerda não, a esquerda. Enrola e continua. E tem um espírito à Benfica, tem um espírito de guerreiro. Se todos os adeptos do Benfica, todos os sócios, simpatizantes e amantes do futebol, soubessem as condições físicas em que o André jogou os últimos quatro, cinco jogos da época de 18 a 19 em que fomos campeões, nunca, mas nunca mais na vida criticava o André Almeida. Nunca. Eu tive quatro semanas com a fratura na tíbia e lembro-me de falar com o doutor e de dizer, não, eu quero terminar a época, quero estar lá para eles e quero acabar com o título merecido, porque demos a volta, superámos tudo e eu também vou conseguir superar esta fase. Se eu sentisse que iria meter em causa a equipa, eu era o primeiro a dizer que saí. Para ele nada lhe mete medo. Graças a Deus, nesse sentido, ele enfrenta as coisas como agora não consigo, mas vou conseguir. Essa entrega, essa paixão pelo futebol e pelo Benfica é fundamental. Para ti, Carolina, foram as palavras de André Almeida aqui na Câmara da BTV. Que festejo de André Almeida em estado dedicatório do capitão. Estás a ver? A passada aberta. Quero os apoios mais curtos. Está bem? Aqui estás a fazer perfeito quando vens para cá no zig-zag com apoio. Agora preciso que os apoios sejam mais curtos. Vou à linha, cruzo, rodo o pé e o que é que acontece? Não é esticado. Resgado. Resgado. Foi nunca mais o pé neste gajo. Acabou-se. 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 Obrigado.